E aí, pessoal, beleza? E bem-vindos a o último episódio de Super Bomberman 3. Yes! Então, no último episódio, nós passamos a fase mais de boa de todas, que foi a do deserto. Mas também eu tô super forte, né? Eu só tô esperando o momento que, tipo assim, o jogo vai falar assim... Morre! E daí eu só vou falar... E alguém me mandou mensagem no Twitter, deixa eu ver aqui. Number 13, Roxas. Yo, cara, acabei de ver sua primeira parte do Super Bomberman 3. E só quero comentar uma coisa. O Super Bomberman 5 pode não ser um dos meus favoritos, mas eu adoro a música dos chefes. Muito obrigado pelo comentário, Number 13, Roxas. Ia ser mais engraçado se eu tivesse aquela foto do Roxas, tipo... Obrigado pelo comentário, cara. Eu não faço isso geralmente, mas eu só fiz isso porque o cara comentou algo do meu vídeo. Da primeira parte, entendeu? Sim, eu gravei ontem, postei hoje e tô gravando as últimas partes aqui, então é isso aí. Não pensem que... Ah, eu vou comentar... Vou falar com o Pedro no Discord e daí vai aparecer... Vai aparecer no vídeo. Não, isso talvez não vai acontecer. Ele teve sorte, ok? Roxas, você teve sorte. E também porque o Roxas é meu personagem favorito do Kingdom Hearts também, apesar de tudo. Vamos lá. Vamos começar essa boneca. Oh, peraí, eu vou salvar o White Bomber. É verdade, peraí, eu tenho que responder o Roxas, calma aí. Você viu isso? Vocês viram? Vocês viram, ó? Ele simplesmente fala assim... É, então... E olha esse cara aqui, ele tá... Tipo, ele é o Simon Bellman. Oh, quase que eu levei um no cu. Ai! Tem que tomar cuidado. Esse cara, ele é muito perigoso, mano. Ai, meu Deus, ele vira minis. Ele vira minis? Como assim? Começou. Começou. Ai, meu Deus do céu. Yoshi, Yoshi, eu quero. Eu quero. Obrigado. Nossa, mano, você de novo. Meu favorito. Meu favorito. Antes dele ficar... Antes dele se aposentar e ficar, tipo... Gigantrolho. Que música é essa, aliás? Na hora que eu percebi, que música tosca. Até o Mundo 3, remix do Super Bomberman 1. Agora? Agora... Músicas originais. Porra! Ah, olha só. Esse é um bichinho do... Do jogo do... Hideo Kojima. Essa música é muito caótica, cara. Ei. Essa música é muito caótica, cara. Nossa, agora que eu percebi, tipo... Que música medonha, mano. Ok, nice. Hum, ok. Quebrou aquele bloco, ali. Eu não gostei disso, tá ligado? Eu não gostei do fato daquele bloco ter quebrado. Cadê? Não tem, mano. Não tem. Tudo bem. Se eu encontrar um negócio... Ai, meu Deus do céu. O Simon Belmond tá aqui perto de mim. Meu Deus do céu. Tem esse cara aqui também. Ó, tem a bola. Ela pula. Ela pula. Mano, que porra é essa? Ai. Ele atravessou o meu negócio. Ok, morreu. Tudo bem. Isso é legal. Ó, meu Deus do céu. Cara, não. Eu não quero. Eu não quero lutar com vocês. Eu não quero lutar com vocês. Eu vou ser pacifista, ok? Eu vou ser pacifista. Ai, ai. Por favor, não. Ai. Não. 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 Esse que é o problema da bomba que atravessa tudo. Mano, dá pra fazer um challenge run com essa bomba, tá ligado? Ai, adeus. Ai, fudeu. Mano, sério. Ai, para. Para, 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 para. Eu tô vendo aí o Simon Belmond de maldito. Você não vai conseguir me matar desse jeito, cacaroto. Vamos matar esses caras aqui. Cara, mano. O cara me deu um super pulo ali, mano. Ele só ignorou o meu negócio. Mano, essa bola não consegue desviar de tudo. Eu não acredito como as coisas conseguem desviar. De mim, eu vou embora daqui. Foda-se. Eu não quero lutar com vocês. Adeus. Todos vocês morram. Caraca, nunca vi uns bichos que conseguem desviar do meu fogo tão rápido assim, mano. Meu Deus do céu. Ultra Instinct nessa bodega. Eu vou me salvar, né, agora. Que história é essa? Aliás, por que eu tenho que salvar esses Bombermans? Por que eles são tão importantes assim? Eu nem sei se eles são... É um chip com as caras dos Bombermans. O que que tá acontecendo nesse jogo, cara? Oh, damn. Oh, shit. Calma aí. Eu vou... Tá, eu vou fazer assim. Daí eu vou rezar para aquele... Isso. Oh. Um chinelo. Caraca, agora que eu vi. Eu libertei o demônio ali. Eu vou só fazer assim, ó. Cara, ele ficou... Ele ficou parado ali. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o que eu tô tentando fazer. Aí, ó. Essa estrela ali... Ah, é verdade. Se eu mato ele, ele simplesmente fala assim... Yeah! Kagebunshin no Jutsu, entendeu? E eu morro. Olá. É... Foca. Eu não quero... Eu não quero lutar com você. Eu sou... Eu sou o Bomberman Pacifista. Quase disse que... Pera. Ah, tá. Nossa, que burraldo. Eu tava achando que... Tava confundindo os blocos com os blocos. Tudo bem. Agora sim. Ok, beleza. Bom. É... É isso aí. Primeira área. Destruído tudo. Eu vou quebrar esse aqui. Vai que tem alguma coisa, né? Nada. Ok. Rei, rei, rei. Dragon Slash. Mais ou menos. É certo que... Pô, os caras... Os caras não morrem, tá ligado? Isso. Ok. Pô, pô, pô. E daí esses caras também... São apagados da existência. Porque eu sou... Goblin! Pera. É, eu esqueço que eu tenho o Dash. Eu esqueço. Cara. Calma aí. Pô, pô, pá, piu. Olha, olha. Isso aqui, beleza? Ó. Ah. É isso que eu tenho que usar. Eu tenho que usar mais o Dash, né? Eu tô muito burro. Desculpa. Eu tô muito burro, gara. Gara. Eu... É. Eu sei que esse Dash não faz... Eu não posso parar enquanto o Dash não... Enquanto o Dash não parar, entendeu? Eu tenho que usar mais o Dash. Tá. Eu aprendi o que eu tenho que fazer aqui. Eu vou usar o Dash. Várias vezes. Muitas vezes. Olha só. Escapei ali do cara. Opa. Calma aí. Ok. Esse cara ali... É. Se eu ficar aqui, eu tô seguro. Eu não vou morrer, né? Ele faz assim. Ok. Nice. Abri a porta ali. Eu fiz um Speedrun nessa área 2 aí. Agora eu só preciso de mais um Yoshi mesmo do Dash pra conseguir fazer todas as minhas peripécias malucas, né? É. A fase do deserto não tava dando muito certo, cara. Não tava dando pra eu fazer esses negócios. Porque tinha aqueles... Aqueles... Cara que soltava fogo. Agora... Tem uns demônios de gelo. Que é uns malditos também, né? Não me entendam mal. Não me entendam mal. É uns malditos. Ai. Simon Belmont, ele vai morrer? Ok. Nice. Uou. Cuidado. Perigoso, mano. É muito perigoso. Essa minha persona de verdinho... Ô. Ô, senhor. Você pode parar com isso? Mano. Mano. Para. Para com essa merda. Para com essa merda agora. Morra. Isso. Patins. Exceto que tem um bicho... Um bicho de gelo pode me matar. Ai, não. Ah, não. Não quero. Ah, eu quero patins. Eu quero patins, porém. Jesus. Peguei o patins. Peguei o patins. Tá. Ok. Seguro. Área segura tá aqui. Só que eu sou o Ultraman, né? Eu morro em três minutos. Ah, ok. O que eu faço? Calma. Ok. Se esconde aqui. Nice. Uou. Era só isso que eu quero. Era um patins. Com patins eu sou um ninja. Eu sou um ninja tabi, entendeu? Ninja tabi. Daí dá pra fazer os negócios mais fast aqui, entendeu? Eu consigo fazer uns negócios mais interessantes com um patins rápido, entendeu? Um patins rápido. Yeah. Exatamente. Tá. Ai, caraca. Esse goblin tá... Mano, esses bichos eu não posso mais ignorar vocês. Eu terei que te matar. Para! 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 Para com essa merda! Para, 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 para! Ok, ok, ok. Muito bom. Os bichos chegaram muito perto de mim, mano. Eles estão... Eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo. Esses otários. Mano, você viu? O bicho ele andou mais devagar para me acompanhar, mano. Sério. Eu juro para vocês. Não dá. Eles estão... Eles estão ficando mais inteligentes. Eu tenho que tomar cuidado. Porque essa bomba atravessa coisas. Ok. Ah, e eu acho que... Cada área nesse... Nessa fase aqui, elas têm três atos. Então... Ô, Simon Belmond. Mano, o Simon Belmond é um maldito, né, mano? Sério mesmo. Eu morrei. Cara, eu não acredito. Eu não acredito que o cara conseguiu ficar... Ai, calma aí. NÃO! Mano, eu juro para vocês. Esses blocos. Esses... Esses bonequinhos de neve, cara. Dá muita impressão de que eles são quebráveis, entendeu? E atravessáveis também, né? Porque como é algo quebrável, eu atravesso. Mas não. Não é assim que funciona. E eu me confundi dessa vez. Foi um jeito bem tosco de morrer. Bem entediante de morrer também. Me desculpe. Bem... Eu não esperava esse negócio pular, então. É, tipo assim, entendeu? Isso me confunde. Porque chega nessas horas, eu coloco bomba aqui esperando os bonecos de neve quebrar, entendeu? Sendo que não. Não é isso que acontece. Eu sei que parece que eu estou dando desculpa do fato de eu ter morrido. Mas, tudo bem. Cara, acho que não teve morte mais entediante que essa. Sério mesmo. Eu estou... Mano, eu queria muito saber se eu ia morrer com aquele negócio. Simon Belmont, otário. Mas, ó. Pelo menos eu perdi aquela bomba de espinho. E a bomba de espinho estava me fudendo. Sério mesmo. Porque, no final das contas, foi a bomba de espinho que me tomou... Que fez eu tomar no cu, entendeu? Então, é até bom que eu não tenha bomba de... Que porra é essa? Oh! Maga! Bom, isso vai facilitar na hora de eu querer matar as coisas, né? Eu acho. Tipo, três trilhões de bombas. Bom, pelo menos eu tenho um Josh de novo e isso é bom. Ah, é verdade. Eu não posso atravessar. Eu tomei no cu já. Muito obrigado. Nossa senhora, você é um merda. Você é um merda. Você é um merda, seu goblin esquisito que veio pulando do outro lado da puta que pariu. Ok, agora começou. Agora começou. Eu devia ter... Eu fiquei muito consistente nessas primeiras partes, não é mesmo? Estava muito consistente. Estava muito fácil. Estava muito de boa, né? Agora começou. Finalmente começou. Toda a minha jornada. Agora sim. Agora que... Ah! Eu me defendi da bomba! Quer dizer, eu me defendi com a bomba. Ah! 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 Ok, agora sim. Só vou ver um monte, por favor, não me mata. Ok. Ok, agora vamos. Agora vamos lá. Nossa senhora, agora começou. Agora começou o verdadeiro Let's Play, mano. Nossa! Aquele bicho, ele veio voando pra cima de mim, cara. Yes! Peguei um coração. Nice. Era tudo que eu queria, era um coração. Tipo, sério. Eu tinha um coração, não tinha? Eu jurava que eu tinha um coração. Estava mó de boa, mano. Eu estava muito tranquilo. Eu falei, yeah, eu tenho um coração. Eu não vou morrer. Daí eu morri, entendeu? Bom, mas isso que é legal. Porque, tipo assim, o que acontece, né? Você perde os seus upgrades. Perde. Mas daí, quando você encontra o upgrade de novo, você fica feliz, entendeu? Isso que é legal. É infinito. Você se diverte infinitamente nesse jogo. Agora que eu percebi que tem um demônio de gelo ali, eu não quero. Eu não queria... Eu não queria ter que lutar com ele. Eu realmente não queria ter que lutar com ele. Ok. Vamos fazer assim. Isso. Ok. A gente faz assim. Ah, não. Libertei o Goblin. Libertei o Goblin. Libertei o Goblin. Oh, shit. Libertei o Goblin. Ah, não. Não me mata, não, por favor. Ah, o Simon Belmont. Simon Belmont, não! Filho da puta. Sério mesmo. Filho da puta. Eu odeio você. Eu odeio você, Simon Belmont. Eu não quero morrer, então... Os bichos também tem invencibilidade level 3. Caraca, mano. Eu estourei tudo ali na minha frente. Sério, mano. Aquele Simon Belmont. O Simon Motherfucker Belmont ali. Ele... Powerbomb. Vou pegar. Só pelo rolê. Esse negócio vai me matar, né, cara? Ah, ok. Agora você faz isso, né? Agora a sua habilidade é útil, né? Eu não tenho mais o seu counterpeak. Né? Então... Que bom pra você, pinguim maldito. Bom pra... Tá, eu vou matar esse cara aqui. De uma forma criativa. Vou fazer assim. Tá. Não, calma. Ele tá... Ele tá... Eu vou... Ok, nice. Yes, eu verde. Exceto que... Agora eu não posso atravessar os negócios, então... Caraca, calma aí. Não, eu não posso atravessar os negócios. Tenho que lembrar disso. Eu não posso atravessar as coisas. Mas tudo bem, eu matei os dois. Nice. Muito bom. Ah. 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 Tem dois ali. Tem dois junto ali, tá ligado? Os caras estavam fazendo a fusão. A dança da fusão. Do Dragon Ball Zeta. Mas ok. Eu vou embora daqui. Adeus, adeus. Eu não quero. Eu não quero lutar com você. Eu não quero. Pacifismo. Pacifismo. Se teve uma coisa que Undertale me ensinou... É ser um otário. Ah, troca esse cara. Mano, é muito perigoso. É muito perigoso essa área, cara. Sério, agora que eu percebi aquele bicho... Me dá damage. Ele me dá damage. Ele é um inimigo normal. Ele é um inimigo normal. Fuck. Então, peraí. Quer dizer que em algum momento da minha vida... Eu perdi aquele... Aquele meu coração, né? Então. Porque eu tinha um coração. Ou eu me confundi. Eu acho que eu só me confundi. Pedro, vamos simplesmente ir embora. Vamos só ir embora. Quer dizer, vamos... Vamos ignorar o que aconteceu no passado. E vamos continuar pro futuro. Porque é isso aí, entendeu? É... Mirai e Tsuzuku Kaze, entendeu? O vento que continua pro futuro. Meu Deus do céu. Consegui 3 mil pontos ali só. Só de chegar naquele negócio. Nice. Ah. Ai, ai. Ok. Esse lugar foi bem triste. Quer dizer, eu não tenho um coração ainda, né? Ah, ó. Mais uma vez eu tô me confundindo. Eu não tenho um coração. Porque eu perdi pro Simon Belmont. Vida. Obrigado. Muito obrigado. Beleza. Vamos lá. Ok. Agora é só o boss. E agora eu acho que eu vou tomar muito no cu. Porque o boss, cara. Nossa. O boss. Ah, o Bomberman. Já faz 5 vezes que você tá vendo esse negócio, cara. Não vamos se assustar com os blocos caírem. Não vamos se acostumar, né? É uma princesa. É uma princes... Ah, calma. Ok. Eu não quero. Eu não quero. Ah, shit. Ah, tá. Eles sempre atacam pro chão, né? Eles atacam pra barra. Quase que ela fez eu tomar no cu, cara. Quase. Yo. Motherfucking bitch. Calma aí. Calma aí. Tem um tornado me seguindo aqui. Tem um tornado me segu... Música triste. Tá. Tornado otário. Segue. E é inteligente, né? Por cima. Porque o bagulho falou assim... É, eu vou virar aqui. E eu vou matar esse cara. Otário. Então... TORNADO! TORNADO! Ai! Ah, mas esse aqui é o... É o game aqui, então. Tududu. Tududu. Ai, não! Ah... Não entendi. Se eu vou pra trás dela, ela faz o tornado. Ok, entendi. Se eu vou pra trás dela, ela faz o tornado. Eu vou pra trás dela aí. Tintendinte... Ok. Uh! Ha! Ho! Ok. Eu fiz o combo do zero ali. Yes! Oh! Yes! Ok. Ha! Ha! Ho! Vamos lá. Combo do zero. Ou! Ela soltou gelo. Ela soltou gelo. Perigoso? Muito perigoso. Para! Para com isso. Quantos tornadoes você vai soltar na minha frente? Sai! SAI! EU NÃO CONSEGUI ENTRAR NO PASSAGEM De ganhar dela Sai, 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 sai Mano, se esse aqui for Esse aqui não vai ser o último chefe, né Olha só que maldita, cara Tornado, tá Tornado, eu não posso Olha só, olha só, olha o drible Dibri, ai Para Tá, tudo bem Ela parou mesmo, literalmente ela parou De se mexer e tudo mais Uh, gelo Não é legal gelo Sai de perto de mim, sai Ai Quase Ai, caraca Mano, é muito tenso isso Para, por favor Não, não, não Ok, nice Morreu Yes Uh Eu consegui Pronto Oh Yeah, minha cabeça cresce quando eu fico feliz Chegamos agora Na fase final Fase final Ah, é o Bagurashipo, mano Caraca, mano Bagurashipo, cara Eu não acredito Calma aí Eu não posso voltar para as fases anteriores Press start button Eu não posso voltar Eu não posso Eu não posso voltar A partir daqui eu não posso voltar Yo Eu não posso voltar Porque está tudo mirando em todos os lugares Meu Deus, eu estou Ah Ah, o que eu faço Ah, o que eu faço Chegamos na fase final É Daqui para frente agora E Olha Vejo vocês então no próximo vídeo Muito obrigado por assistir Até mais Tchau, tchau